Eu te amei de todo o coração Com amor eterno a mim te atrair Mesmo antes de você nascer No mais profundo eu te conheci No alto então desci Em glória e esplendor Em carne eu me fiz E numa cruz me ofereci Conquistar-te foi vencer o céu Na guerra onde o céu participou Escolhente é minha posição Tentei o céu vencer Por te conviver Para tornar-te santa E por aqui doer Em carne eu me fiz E numa cruz me ofereci Por te conviver 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 Amar-me e as Amar-me e ahh Amar-me e aaps Por te conviver Amém.